Com licença por atestado médico após as férias, a defensora titular do município, Juliana Marques Cordeiro, está há quatro meses afastada do trabalho. Durante todo esse tempo, nenhum defensor substituto foi enviado para atender a população de Acrelândia. A ausência de um profissional da defensoria pública aumenta a fila de processos parados na comarca do município. Quem vem ao prédio da defensoria em busca de atendimento volta para casa sem nenhum auxílio. A dona de casa, Ana Lúcia, desde janeiro, está em busca de atendimento. Dentro de janeiro eu venho todo mês, eu estou vindo aqui. Todo mês eu venho, aí chega dia 5, chega de tal dia aí, nunca chega. E está com três meses que eu recebo pensão e outros problemas para resolver e não é resolvido. Porque não tem ninguém mesmo que vai ser resolvido. O certo é ter que ter alguém, se ela não vem, bota outro. Ellen mora na zona rural e essa não é a primeira vez que ela volta para casa sem ser atendida por um defensor público. Ah, eu esqueci um aperto, né? Porque as turmas tinham que apertar, né? As pessoas para trabalhar. A defensoria também presta assistência jurídica aos moradores da cidade de Nova Califórnia, no estado de Rondônia. Jane Barbosa, veio com as duas crianças, chegou às seis da manhã e não foi atendida pela terceira vez. Você volta para casa e qual a resposta que eles dão para você? Que não vão atender, né? Porque a mulher não está para atender. A reclamação da comunidade já chegou aqui no Ministério Público. A promotora de justiça, Maria de Fátima Ribeiro, não quis gravar entrevista, mas disse que diante da situação já está elaborando um inquérito civil público contra o estado para que resolva essa questão. Segundo a promotora, os problemas no atendimento ao público vão além. No inquérito, a promotora exige o mínimo de conforto às pessoas que vão em busca do serviço. No prédio da defensoria, nem cadeira para que as pessoas possam sentar existe. Quem não tem recursos para pagar um advogado tem que esperar em pé até que tudo se resolva.